Estamos de volta com mais EleFoot98 aqui na GameFM e o Rodrigo só está aqui porque o contrato dele tem que obrigar. Ele está esperando pacientemente. Vai que o Flamengo contrata. Com certeza. Vamos lá. Então o Juventus vai pegar qual a formação? É... Qual foi a 4-3-3 que eu ganhei? Isso. Vamos embora. Estou jogando em casa ainda. Estou nem se confundiu em São João, hein? É hora da revanche. Fala, Luiz. Quero ver. Não apareceu mais. Mas agora eu tenho Adalberto. Adalberto! Adalberto! Adalberto e morro. Cara, com salada de bosta, mano. Sério. Esse é o segredo. Cara, 3-3-4. Vamos partir para o ataque, beleza? Não tem escolha. Vai, Luiz. Matonês é a grande revelação, vai. E agora eu finalmente posso vir dessa merda nesse biju. Bem de biju. Bem de biju. Bem de biju, vai. Cara, bota 60 ou 70. Bota 100. Bota 100. Não, é muita coisa. Muita coisa. Muita coisa. Londrina! Trocou um... Eu acho que você era o melhor técnico, cara. É, cara. O técnico roubou tal merda. Sério, olha o salário do Roger. É o que acabou de entrar, pô. É migalhas. Eu comprei ele era 2, lembra? Sim. Migalhas. É... 4-3-3. Ih. Não dá pra aumentar o salário do Roger não, coitado. Não, ele já tá renovado. Não, tem que esperar, tem que esperar, tem que esperar. Ele aceitou jogar por um salário mínimo. É, cara. Menos no salário mínimo. Menos no salário mínimo. Cara, olha... Sério. Só não tá pior do que o jogo do Maturence o meu. 3 mil pessoas. 3 mil. Tá uma bosta. Vai ser menor do que o número de views desse vídeo. É. Não, eu acho que tem mais gente vendo o jogo do Maturence que vendo o vídeo. Infelizmente. Não, a gente não tá com essa moral toda, não. A moral tá no amarelo. Imbô! Tomou o gol do Bahia. Ih, cara. Cara, se o André for muito merda, eles vão contratar um... Não. Elcio, Elcio, Elcio. Ah, o Adalberto, não é verdade. Adalberto. GOOOOOOOL! Detalhe, tá todo mundo torcendo pro Maturence, até o Rafael que tá contra o Maturence. É. Ó, compre camisa da Maturence, né? Tchumos.com.br Cadê a Tchumel? Não, não, sério. Tá aqui, ó. Ah, mas não, a gente não quer dizer que tenha. Isso é propaganda. É, e aí, o que eu faço? Cara, a camisa do Maturence tem que ser a predileta com propaganda. Por que ele tá com um a menos, o Alan? Porque alguém deve ter sido expulso. Cadê? Cartões Vermelhos, Dias expulso. Porra. Tá, vai... Não dá pra substituir, né? Não. Então vambora. Vambora. Vamos manter essa porra, gente. Caralho, mano. A camisa Maturence é maior feia da porra. Pô, sério? Cara, tem várias propagandas horríveis na propaganda. Da predileta. Eca. Eu vou fazer minha própria camisa. Bota o Everaldo no lugar do Paulo. Não, do... É do Paulo. Acho que ele tá brilhando. Tá lá? Tá brilhando. Gol do Maturence. Isso. Caralho. Ih, dois a um. Caralho, caralho. Caralho, porra. Tá emocionante o jogo, cara. Minha moral já foi maior. Sério mesmo. Ah, vai lá. Ah, empata essa porra. Não é possível. Cara, atualmente o Maturence tá na terceira divisão, cara. Caralho, cara. É o futuro. É o futuro, porra. Então, vamo lá, Maturence. Você cumpriu seu destino. São Paulo. Caralho. Eu acho que eu vou ser o próximo demitido, cara. Isso. Sério? Vamo lá, Dalberto. Só tem caceteiro de negócio cheat, cara. Tufa. Golo. Caralho, cara. É o reforço. É o reforço. É o reforço, porra. É o reforço, porra. 3 a 1. Caralho, perdi, mano. Maturence. Grudou. É o Maturence me passou. Grudou, grudou, grudou. Não, caralho, caralho. Só tá perdendo por causa do saldo de gols, né? É, pois é, por causa do saldo de gols, ridículo. Cara, não adianta nada ter contratado da porra dozinho, cara. Já me dito fora, filha da puta. Cara, se puder se aumentar o salário do Dalberto, porra. Vai, vambora, vambora, vai. E aí? Vamo lá que a gente tem que terminar isso hoje. 4, 3, vambora. 4, 3, 3, let's go. E o vômito. Quanto Londrina agora, hein? Vai, vai. 2, 4, 4, hein? Partiu pro ataque. Vai, foda-se. Vambora. Melhor defesa do ataque. Caralho, tá 3 agora o Dalberto, porra. Caraca, olha quanto mundo tá no teu time, cara. E ele ainda tá ganhando no selo de todo mundo. Cara, 2, 4, 4, não é demais. É o time que tem mais coração, cara. 3, 4, 3, cara. É, exatamente. Joga um coração das bolas. Coração das bolas. Coração das bolas. Se eu pergunto melhor. 5 mil pessoas assistindo. 1.900 pessoas, sério. Tá acabando. Quebrou o recorde. Quebrou o recorde de menor público. Não tem mais fã do time, cara. Eles tão desistindo. Daqui a pouco chega o número de views. Tem gol. Ó o Londrina. Gol do Londrina, sério. Vergonha, cara. Vai, matonense. Vai, matonense. Eu estou envergonhado. Vamo lá, galera. Todo mundo tem energia pro Matonense. Todo mundo levantando a mão pro Matonense. Eu estou envergonhado. Tá, gol tudo dentro. Pô, mas faz mais um gol aí. Caralho. Isso! Caralho, mano. Você é o primeiro a ganhar no Bragantino nessa merda, nessa divisão. E aí? Tá bom assim. Não mexe. Não mexe. Tá empatado, hein. E aí? Continua? Vai. Thaylson. Vamo botar o Thaylson no lugar do Charles. Isso aí, vai. Gol do Thaylson. Matona. Ih, empatou, porra. Matonense. É o Matonense. É o Matonense. Isso, Zé, Afonso. Caralho. Não. Não. Tira pra todo lado. Ganha Juventus. Pelo amor de Deus. Ai, Matonense. Londrina não, cara. Aê, porra. Caralho, Luiz. Sério, o Luiz fica cavando falta. Olha a conversão. Ele fica cavando falta pra cacete, hein. Não. Defendeu. Cava pênalti pra cacete esse Matonense. Caralho, tem o Neymar no teu time, porra. Caralho, 3x3. O Londrina é porque eu não tenho defesa, é por isso, cara. É. Isso! Caralho, vai ganhar. É, você é o primeiro a ganhar no dragantino. Caralho, ele ganhou no dragantino. Ele ganhou no dragantino. Ganhou no dragantino. Yes, 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 yes. E a parceria Luiz, por um ponto. Eu continuo de novo. Não. Falta quantas rodadas mesmo? Ah, final do grande campeonato. Ah, com 75 mil. Final da Copa do Brasil. Zero. Com 75 mil pagantes. Não foi suço. Oh, São Paulo troca. Ah, vai se fodeu. 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 Perdeu pro Gelo. Vai se fodeu. Vencedor do campeonato. Flamengo. Vencedor Silva. Vencedor da taça São Paulo. Eu fui desmentido no final do campeonato. Vencedor do campeonato, 20 milhões, vencedor da taça. O meu avancador, cara. 20 milhões. Olha aí a tabela, como é que é. Não, começou outro. Não, começou outro. Começou outro. Cruzeiro. Quem subiu? O Bragantino e o Juventude, né? É. Ah, não. Bahia. Bahia subiu. União São Volta. União São João é Atlético. Matonese caiu. Londrina caiu. Caiu pra onde? Caiu pro Limbo. Ou seja, por causa da última rodada, o Matonese foi expulso. É. Porque era pra ser o Juventus que ia ser expulso. Caralho. Cara, então quer dizer que tu caiu pro Limbo, né? Por isso que foi demitido. Foi demitido porque, por causa daquele último jogo, ele ficou na zona de rebaixamento. Cara, logo o Matonese, cara. Porra. É, que vacilo. Tá, bora mais um pouquinho só pra... Porque o vídeo tá curto ainda. E vamos rezar pra vocês serem contratados. Primeiro jogo 2018 já. A gente tá em 2018. Eu vou ser humilhado nesse jogo porque o Atlético Paranaense tem... É de outra divisão. É de outra divisão. 500 de força. Tem as 4-3. Ah, agora renovou tudo, né? É, agora pode renovar. Pode vender também. Pode aumentar o salário do Rocha. Tá, mas e as finanças, cadê? Na merda. Zero. Não. Dinheiro em caixa 600. Ah, então dá pra fazer umas troquinhas aí, né? Vamos fazer umas troquinhas aí nesse de... De... Temporada. Temporada, não? Ahn. Procura aí um... Um defensor. Tem a da Alberto do Matonense, hein? Promessa. Não. Promessa. O Cláudio do Matonense. O Cláudio do Matonense. Fica a sério. O Cláudio do Matonense. Todo mundo tá vendendo. Tá sendo penhorado. Propagagem. Caralho, sério. Peraí, peraí. Ó o preço do... Para. Do... Ah, do Londrina. O Kelly tá 100 mil, cara. O Kelly. Cara, o Guerra do Arasatuba tá 96. Caralho, velho. Troco da feira, cara. 92? Não pirasse o carro. Compro pior, cara. Compro pior. Ali, tem um 3 ali, ó. Mano não tá vendendo. Tá 100. Tá 100. Só beledas. Ali, é o... Leives. Leives. 300. Leives. É queria aquela marca de calça, ó. Leives. Leives. É. Leives. Vambora, vai. Leives. Quer comprar o Leives? Vou comprar o Leives. Comprou o Leives. Comprou o Leives. 1.200 reais. Salário. Selecionar. 3,4,3. Partiu, né? E o vômito. Tá com 700 reais. Vai voar. Vende o Mauro. Vende o Joel. Vende o Joel. Joel Santana. Bota 110. Bota aí. Não houve obertas. Bosta. Então bora. Seu merda. Melhores. 3,3,4. Mojimirim. Será que Mojimirim é merda? Ah, o... É. Mojimirim é muito merda. O público já aumentou já. Já que são aquelas bostas daquele Londrina e Matonense. Desportiva foi o que desceu também? Desce 3? Não, é... Não, é... Que subiu da quinta divisão também. Foi o Cruzeiro que desceu e o Atlético Paranaense. Ah, então o Desportiva que subiu, né? Pênalti pros Juventus. Pênalti pros Juventus. Zinho, vamo ver se ele faz alguma merda desse bosta. Golo. Finalmente, caralho. Valeu um milhão que eu dei pra ele, né? Filha da puta. Já fez dois gols de pênalti. Golo. É o mínimo. Gelson. Gelson. Olha o empate contra o Atlético Paranaense. Pô, cara, eu tô tancando o cara que veio e tá dirigindo de cima, pensando o que é? Né? O cara tem força quinze aí, o Atlético. Ele tá com a moral lá no saco. É mesmo. Seu, o técnico do Atlético Paranaense. Cara, só tem seis mil de coisa. Será diferente do público do dos times, cara? Acabou. Empatou. Caralho. Isso! Ah, meu bravo foi despedido do Atlético Paranaense ou o banco da Azul. Caralho, Luiz! Ah, chicotados psicológicos é isso! Não. Aqui. Viu? Tá escrito na caixa. Tá escrito na caixa. Tá escrito na psicológica. Tá escrito na psicológica. 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 Porra, ele já saiu no pica aí. Pessoal gostou do seu trabalho com o Matonense. Aê! Porra, agora é promessa. Gosto do seu trabalho com o Matonense. Vai, vai embora. Foda-se. Ah, não, pera aí. 500 mil? Preço base. 740. Eu tenho 740. Vai. Não vai, porra. 3 milhões! Ah, Joel, não vale não essa revival aí de treino. Ah, não, não, não. E o Rodrigo continua desempregado. Continua desempregado. Botou aqui 40. É que o Rodrigo não teve uma... Um milhão? Um bilhão que você botou, cara. Não, um milhão. E um milhão. Mil milhares. É um milhão, porra. Vai. Ah, Flamengo caceteiro do cara. Mano, porra. Caralho, é porque o Rodrigo fez um trabalho tão bom com Londrina. Pois é. O pessoal falou, cara, ele só gastou com puta. Vai, vai, vai embora. Vai lá, vai aqui. 3, 4, 3. Calma aí, tira o... O Mauro e coloca o Leives. Vai lá, Leives. Aquela batata. Batata é uma chips, é Leives. É Leives. Batata Leives. Vamos lá. Caralho, olha essa merda. Ele tem uma, tem um polonê, mané. Ele tem uma loucura. Leves, o Vak e o Djokovic, cara. Ah, vou vender esse maluco, sério. Foda-se ele. Você vai ver um. Caralho, o Luiz tá muito pirocudo, mano. Sério. Peços de venda, vou vender. Um milhão. 400 mil. Um milhão de cento e quatro mil. Caralho, Luiz, vende é pra mim, porra. Dá um dinheirinho aí, cara. Big Bucks, cara. 5 milhões, vai se entender. Só no Big Bucks, cara. Mica peitota. Olha a força desses cornos, cara. Que isso. Vamo lá, vamo lá, vamo lá. Vou partir pro ataque, hein. Caralho, trajetória meteórica do Luiz que começou num timezinho de esquina. É. E agora é do Atlético Paranaense. Agora sou do Atlético Paranaense, porra. Saúde. Vende o Joel aí, por favor. Bota 50. Graças a mim, tá? Bota 50. 50? Graças a mim. Eu empatei com o Atlético Paranaense e eles despediram o cara lá. Verdade. Caralho, 78 mil, sério. Migalhos. 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 Mica peitota. E agora tu não tem nenhum substituto. Ih, eu vou contra o Luiz. Aham. A coisa aqui está abaixo de mim na tabela. Tá. Porque eu empatei com eles. Tá. Vemora, vai. Joga. Você não tem mais nenhum substituto, né? Bota melhores. Ou seja, todos os que você pediu. Caralho. Ih, o Jesus está assim de casa lá. Ó, 13 mil. Caralho, aumentou muito o público, cara. Caralho, porque eu entrei, rapaz. É, porque o Luiz, o famoso técnico do Matonense, agora é do Atlético Paranaense, cara. Caralho, Luiz. Isso aí, o Luiz arranca a camisa lá escrito Matonense. 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 Continua. Sabe o que você faz, Luiz? Tu sabe o que você faz, Luiz? Tu sabe o que você faz, Luiz? Pênalti. Tu sabe o que você vai fazer, Luiz? Vai defender. Vai tomar gol. Vai tomar gol. Você vai comprar os jogadores do Matonense de volta. Porque eles são tipo o troco da feira. Dá pra fazer, né? Tá? Gol do Atlético Paranaense. É. Deixa eles na reserva e eles vão crescendo a moral. E vão treinando com os melhores. Eles só falam, o Revival é do Matonense, cara. Zé Afonso no lugar do Leibes. Sabatão. Aí os caras falam, porra, é pra isso que eu te contratei? Pra tu trazer a porra do jogo do time da quinta divisão pra cá. É, é pra trazer o Matonense de volta. Foi uma injustiça. Foi uma injustiça. Caralho, olha esse time, filha da puta. Pachequinho. Vou botar aqui. Não, perde aí. Vou botar o Jorginho no lugar do Wilson. Vou aumentar a força ofensiva. 3x3. Jociclé. Puta que pariu, vai raro. E aí, tu vai fazer o que? Nada, vai. Atlético, vai Atlético. Empatou. Isso! Os caras que caíram ali, ó. Vai Juventus. Enfetou do Golias, cara. Vai, vai Juventus. Vai Juventus. Porra, é pra hoje Juventus. Vai Atlético, vai Atlético. É, vai Silvinho, porra. Silvinho. Blau, blau. 3x1. Não preciso humilhar também, né? Pachequinho. Porra, filha da puta. Fiquei quebrando meus jogadores, caralho. Cacetei. Porra, atalho. Silvinho é o timeiro, hein? Silvinho é o cara, mano. Que merda. Porra, pera a merda. Osvaldo Alvarez metido no Guarani. Cara, tu tá em outra divisão, cara. Tem outra divisão. Então tá, beleza. Fortinho. Cara, tu tá na terceira divisão. Então. Caralho, só a gente tá na merda. Cara. Se é bom, é ruim. Vai. Sei lá. Caralho, o Tafarel, mané. Tu tem 7 milhões. Tá. Compra. Compra. É o Tafarel. É o Tafarel. É o Tafarel. Compre. 5 milhões. Porra, 5 milhões eu vou gastando todo o meu dinheiro? Sim. Bota 2 milhões. Não, não vai ser 2, cara. Não vai ser 2, cara. Não vai ser 2. 2 milhões. Luiz, compra o Tafarel. 6 milhões. Ok. Cara, mas é o Tafarel, filho da puta. É o Tafarel, porra. Me capeitota, porra. Bota... 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 150, eu acho. 300. Não dá, não. 454 mil. 454 mil. Beleza. Ele era um defensor, né? Cara, 7 mil. Então, depois a gente vê isso. Então, como você vai procurar, não? Bota... Bota o 4, 3, 3. 3 de boa. E partiu. Peraí. Cara, tem uma... Não tem nem o que? Tem nem o que? Tem força bruta. É. E é isso, o Creva. Joga dos Juventus. Último jogo foi um empate. Caraca. Filhos da mãe. Voltou a aparecer o último jogo. É, pois é. Não dá. O árbitro Graziano Cesare. Vou... O Rocha... O Rocha já foi uma Rocha, né? Esse Rocha tá uma merda. Cara, tu tá a 264, beleza? Cara... E é. Tem que vender Rocha. Vende Rocha, hein? Contratou. Vai vender o maluco, cara. Não fez nada esse corno. Não houve ofertas. Óbvio. É porque ele é cavalheiro. Quem que é cavalheiro? Fala o pretendido 500, tu viu? Aham. Caralho, abaixou o salário. Joga o futebol por comida, cara. Tenta o mineiro de novo. Que merda. Partiu a formação ou outra vai dar uma? Caralho. Tenta vender o... O Paulo. Ai, meu Deus. Ah, isso dá pra vender por 150, não dá não? 320. Atletico Mineiro. Então, dá pra comprar um por 400 aí numa boa, não dá não? Mas não vai dar pra agora, cara. É, ele não vai entrar agora. Não, próximo jogo, né? Sim. Um avançado? É, tem um maluco vendendo por 1 milhão. Só que é cardinho. Então, partiu por porrada. Partiu porrada com a 3-3 aí, ó. É... Vai, bota melhor. Não tem o que fazer, né? É. E, Luiz, você já sabe o que você tem que fazer agora, né? Sim. Jogador. Jogador. Caralho, pra Shaquinha caiu pra 5. Ele era 15, beleza? É porque tu tá lesionado. Tu destruiu o meu jogador. Valeu, vamos melhorar o jogador. Não, mas vai lá fazer o que você tem que fazer. Procurar. Procurar. Não tem time? Nome. Escreve aí. Júnior. Com acento? Isso. Júnior do Matanense. Ele não tá à venda. Ele não tá à venda? Porra, ele é o único jogador que não tá à venda. Comprar todos os jogadores. O Elcio, ó. O Elcio. Comprar o Thaylson. Comprar. Salário, 500 reais. Comprar. Calma, calma, calma. Cara, ele não é nada. Ele é só um amigalho. O Elcio, cara. Cara... O Elcio. Comprar. O Elcio é um cordeirinho, cara. O Dininho, cara. O Dininho fez três gols, cara. Salário, 500 reais. Cara, compra todo mundo. Tem esse jogo também, né? De você ficar entrando nos times e garimpando. Vendo que o cara fez caralho. Fez um monte de gol. E tá com pouco salário lá embaixo, né? Comprar dois. Dois de cada. Beleza? Dois de cada. Tipo, bazar. É, goiaba. Salário tá muito bosta. Duas goiaba e dois caqui. Só que eu vou ver nesse maluco porque ele é um bosta. Caralho, mano. É, às vezes ele é um bosta porque ele tá impressionado. Os sonhos dele foram destruídos. Aí você vai e eu que já vi minha vida inteira nesse tipo, você vai e joga ele pela janela. Filha da porra. É um bosta. Ninguém mandou você quebra suas duas pernas. Bota o Novak. Bota o Novak. Mas a minha filha tem câncer. O problema é dela. Luta assim. Olha o Ricardinho aí do Cruzeiro. Caiu de preço, cara. Ele era um mil e setecentos, lembra? Verdade. Porque ele tá lesionado. Compré, porra. Dois jogos só. Só oito, cara. Força, oito. Compré, porra. Vai lá. Ele tá deseando. Bota 500. Vai. Esqueci com o Magnata. Não. A gente é muito bosta, mano. Sério. Vamos lá, galera. Cara, que aí fez tudo só para mais uma rodada. Vamos lá, galera. Vamos lá, Atlético. vai. Caralho, Guarani. 24 mil pessoas assistiram o jogo do Guarani, mera. Contra o Fluminense. Contra o Fluminense. Contra o Fluminense. Está na terceira divisão. Para a terceira divisão, Fluminense. Pague a terceira divisão, Fluminense. Isso quer dizer que na próxima... Vai tentar pegar a primeira. Ah, vai tentar petão. Claro. Não, acho que no 98 não ia assistir a petão ainda. Não, a gente tá em 2018. Em 2019, ele vai estar na primeira divisão. É verdade. O União Sul-Jão já tá ganhando os 2.000. Cara, eu vou ser demitido de Juvento, cara. Vai, Atlético. Vai, Atlético. dos ventos. Vai Atlético, vai Atlético, vai até porra. Gol do Guarani. Caralho, vai continua. Caralho, é Fluminense, mano. Clegger. Deixa assim, deixa assim. É o Ailton, com M e Anil. Clegger. Ailton, bota o preto no lugar do Leivis. Não tá fazendo porra nenhuma. Batata, pera da onda. E... E é isso, espero que você perca. E você? Troca o card pelo Willian. É o segredo. Cara, olha esse tiro. Tá um mal no Miranda? No lugar do... Mal no Miranda. Então, você reforçou a make-up? Vambora, vambora, essa porra tem que fazer do... Vamos lá. Vamos ver essa porra, Juven. Quatro mil negros assistindo série. Aee. Aee, o Robson Point. Grande Robson Point. Vai, 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 Atlético, Atlético, Atlético. Ah, Atlético. Criciúma, cara. Atletico. Detalhe, eu acho que ainda tem... Isso, preta. É. Caralho, viraram o jogo. Eu acho que ainda tem a camisa Criciúma em casa, sabia? Sério? Eu tinha camisa que sou. Que é amarelo preto, é bonitona. É bonitona. Isso, Cândido do Xavier. Caralho, galera, foi um prazer. Já tô pegando minha caixa com a minha porta. Falta as crianças. Seu escritório pegava seus... É. Galera, no meio do jogo eu falei, galera, tô indo lá buscar minhas coisas porque... Já era. Acabou. Caralho, cara. Continua no topo. Continua no topo. O meu reinado no Juventus acabou, cara. Tu perdeu, Rodrigo? Perdeu. Perdeu, cara. O que você acha que o gol foi demitido, porra? Marcos Paulo. E eu, se fosse você, aproveitava enquanto você tem dinheiro pra comprar umas putas, uns carros de luxo. Não vai durar muito tempo, não, cara. Mandei 3 milhões. E você, Rodrigo? Esse maluco é pica. É, bota 3,5 milhões. E o Debra? Porra, 14.500 reais, cara. Ai, mano, esses caras são porra. Acho que é o quê? Último biscoito pra 4, cara? Bota 2,5 milhões. Não vai, mano. Grêmio. Grêmio com 1,5 milhões, cara. É muito dinheiro, mano. O Doriva, caralho. Estão jogando o cara na bulso aí. É, mas é porque agora eles têm dinheiro, né, cara? Todo mundo estiver vendo. Bota 3,5. Ah, é verdade. Agora vai. Vasco da Gamba. 5 milhões, cara. É um problema do Doriva. E aí, vai aumentar o saldo do Luiz, Claudio? Qual era o saldo dele antes? Tinha que aparecer, né? Eu sei. Pode ir pra aumentar, tá vendo? Se não é ele é joado. É, se não é ele lá. Ele é 10. 750, porra. Vai jogar pro Ceará, beleza? E aí? Bota 4,3,3 de novo. Espera. Vai, vai. Caralho, pare de vender gente, porra. Paulinho, aí você dá pra comprar, hein? Bota... 420. Em homenagem ao Snoop Dogg. E você? Não, não vai aumentar o saldo não, vai se fuder. 421. É um final... 422. Não, vocês não querem essa bosta de 8 aí. Atlético quis por 1 milhão. 1 milhão e 60. Ok, ok. O nosso jogo contra Santa Cruz. Revanche agora, hein? Revanche. Bota... Renova contrato com Preta. Dá uma pingadinha. Pingue ela. Pingue ela. É... O Marcelo... Os goleiros. Dá pingue ela nos goleiros. Pingue ela no goleiro. E... Everaldo. Quem... Quem foi? Ah, o João Paulo. João Paulo, dá um pingue ela nele. E... Pingue ela no Everaldo. Caralho, hein? Tá cheio de pingue, hein? Não. Só chuveirinho. Não chuveirinho. Quem tem ninguém. 4, 3, 3, vambora. Ó, ó o Aldo aberto aqui. Ó o Dininho aqui. Cara, eu acho que a moral dele vai tipo... Uff! Subir na pedida só porque tá num time... O Pachequinho tá upando já. Já tá 6, mané. É, ele tava... Ele tava machucado. É. Então, cara, vamos procurar mais alguma parada aí. É... Bota aí Matonês pra ver o que acontece. Não, procura o... Eu não tô achando. Procura o outro. Não, o Júnior. Elcio. Você comprou o Elcio? Não. Ah, acho que comprou... Não, bota o Júnior de novo. Júnior. Júnior. Clica no Matonês. Equipa. E aí, clica Equipas. Pronto, aí aparece. É, não tá bem ninguém aí. Tem ninguém aí. Fechar o Matonês, cara. Esportiva, né? Qual é a... Esportiva é bosta. Que que é isso, cara? É um plantel do esportivo. Uff! Que que é aquela barrinha pra ele? É histórico, mas acho que ele não tem histórico. É, não tem histórico contra eles. Ah, tá. Então, vamos partir pro 4, 4, 3, 3. 4, 4, 3, 3. 4, 4, 3, 3. Botou gente pra cá, gente. Pronto. Tu tirou o novo aqui do Jojkovic? O novo aí que vai entrar na próxima rodada. É. É... Cara, a gente não tem ninguém, mano. Vai. Vamos aumentar uns salários aí, vai. Aumenta o salário do Zinho. Caralho. Olha o salário dessas criaturas, cara. Aumenta o salário do Robson Ponte. Ele faz gol pra caralho. Não entendo como. Aumenta o salário do Márcio. Grillo. Grillo. Posso colocar tipo, 5551? Pode, vai. Bota. Vai. Um pra prata. Um real. Tá bom. Agora, quanto dinheiro eu tenho? 700 mil. Como eu já sei que meu tempo nesse time é curto, vamos comprar. Primeiro que 700 mil não dá pra comprar nada, né? Dá pra comprar. Cara de um, dois dá. É, tem um de quatro, Leon. O áudio do Santa Cruz. Tá descendo. Tá descendo, tá descendo, tá descendo. É, mas ele é um milhão. Tem esse aqui de 650. Tá com um estrelinho, ó. Aquele é o quatro mais barato, né? É, o quatro mais barato. Não, o que você fez? Não, calma. Ele tá suspenso, beleza? Ah, volta. Pega o de... Pega o de... Pega aquele lá que tinha o estrelinho. 600 mil. Ricardo dos Santa Cruz. Foda-se. 650 mil. Aí. Isso. Aqui, pô. Cara, meu tempo, meu reloginho já tá... 3x4, 3x4, 4x4, 2x, melhores. 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 Meu reloginho, amigo. Acorda, eu já tô com a corda no pescoço já. Agora eu consegui porragar a galera do time. Ó, vamo lá, Atlético. É obrigação agora ganhar do desportivo, hein? Acorda do time de um. Cheio de um. Cheio de um, ó pô. É o novo matonense eles. É, só que ao invés de ganhar eles só perdem. Guarani contra Ceará. Vander. Dart Vander. Porra! Gol do Guarani. Caralho, sério. Cheio de nego no time. Aê! Pô, Silvio BlaBlau, cara. Silvio BlaBlau. Ó o Nilson. Porra! Gol do Vaguinho. Vaguinho. Deve ser. Pera aí. Eu botava... Clegger no lugar do Pitarelli. Clegg! Grande Clegg! Não, obrigado. Eu botava Giancarlo no lugar do Rubens Cardoso. É. Pra melhor, reforçar o vídeo de campo, cara. E aí ó, o espírito do Matonense, né? O que é que foi demitido porque o jogo quebrou? Foi o Luísque. E aí? E o Nilson João? É... Bota o... O Everaldo no lugar do Rocha. Porque puta que pariu, Rocha. Tá brabo aí, Rocha. Então a gente quebra essa Rocha. Ó o Nilson. O Luís não sabe nem o que ele troca. Tantas opções. Ó, tirar o alertas. Tantos jogadores. Beleza. Bota o Adoberto. Bota o Adoberto. Bota o Adoberto. Bota o Adoberto. Calma, tem que ocupar mais o Adoberto. Não, bota ele. Bota ele. Cara, você não vai perder. Bota ele, sério. Luís, bota ele. Não, ele vai entrar no próximo jogo. O maluco do Vanuatu, beleza? O maluco vai me zoar de alguma forma. Tem que botar no momento a moral dele. E aí você? Não, vai embora. Atlético. Ah, ele não faz um gol, mano. Aí, tomei um gol, sério. É, perda muito tempo. Também tomei um gol. Obrigado, Luísque. Também. Perdi, gente. Tomei gol. Isso! Leivis pela primeira vez. Vittarani lesionou-se. Falei que tinha que botar o Klegger. É. Não diz quantos jogadores ficaram. Ih, o Botelho quebrou. Caralho, eu to perdendo. Isso! Virada espetacular! Botelho quebrou. É, ó o Ronaldo. Botelho quebrou. Quebrou. Cara... Não fiz um gol, cara. Camacama, 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 camacama. Revançado. Acaboos! Juventus era uma potência do futebol. Hoje em dia, é apenas uma sombra do que era. Ih, sorteio de jogo da Taça. São Paulo contra o Matanense. O campeão da TARESA Júnior O campeão da TARESA Júnior Admirim e Bragantino Admirino Vitória S1 Cruzeiro Dominense Dominense Coritiba Ameritano Santos Esporte Trovou Acho que foi isso Vai ter que deixar pra outros Caralho Clique em algum... Ah tá, foi Eu já tava dando load Você tá que esperar É bem mais rápido Podia ser assim também Podia ser sem ver no meio Olha o Matonense empatando O Matonense O espírito do Matonense ainda vive O goleiro, Ricardo Gomes Ponte Preta 16 mil Salário Também não 16 mil Milhões Sério, os bots estão completamente loucos Vai enfrentar o Bahia Vamos lá, a última rodada vai Bahia é merda hein Vai, qual a formação? 4-3-3 Bora lá 4-3-3 Pum Meu mural tá subindo hein Ah pô, tá ganhando Jogar? Jogar? Ó, ó, ó Caralho verdinho hein O Luiz tá moraloso hein Moraloso Ó, ó O Adalberto tá 4 Tem que deixar eles guardando Tem que deixar eles guardando pra eles ficarem upando cara Tão treinando com os melhores Caralho Eles falando caralho Luiz Sério que oportunidade Porque agora eles tem o treinamento lá Os massagistas Exatamente Exatamente É uma estrutura melhor As massagistas As prostruturas tendentes agora Eles tomam um energéticozinho em vez de tomar a água da bica da praça Ao invés de tomar aquele energético que parece que tem gosto de pilha É tipo, e aí é um TNT Tomava água da bica da pracinha das crianças Vamos chamar então Água da bica da pracinha Vai porra É O novo é que não vai querer É o tipo mineiro É o tipo mineiro E aí vô amigo, tu vai querer? Tem 33 Caralho, não tem dinheiro nenhum Não, ok E o Rodrigo, vai querer o tipo mineiro? Não, vai querer esse dinheiro Cara, salário, que dinheiro? Flamengo, mano Flamengo 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 tá com Caralho Tem, tem dividir dinheiro aí Ele deve estar usando a estratégia do Luiz 4x3 vai O cara tá com 33 mil em caixa com moral vermelha Cara, já era, eu já sou Olha o público do Cruzeiro com Atlético, mano Todos me odeiam O quê? Maior do que o público do Guarani, que é da terceira divisão É claro que agora tem o famoso treinador do Matonense e jogador do Matonense, cara E vai entrar Adalberto e Elson vão entrar no segundo tempo É, dessa vez vai? Dessa vez vai Dessa vez vai Conta um sócio É, melhor eu botar um sócio Gente, como é que tá o plantel do Cruzeiro? Plantel O plantel do Cruzeiro é grosso É Caralho, mano Tá, tá difícil, hein, isso aí Tá difícil E o Rodrigo tá lá, amargurando, descendo o Rodrigo Poucos gols dessa rodada O Rodrigo só se agarrar dinheiro com as Mercedes, Rodrigo, é foda Já tive a vitória E fênalti Leibs 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 Vai Leibs Galo Aê Guarani gera 0 Ó, coloca o Gilão Carlos Ó, ouve o Luiz, hein Ouve o Luiz, tomei um gol do outro lado Caralho Deixa essa porra assim mesmo Mas você não tem goleiro reserva? Não Tá quebrado É, tá quebrado Ah, tá, tá Tá quebrado Ai, ai, ai Graças ao Luiz Cara, o que aconteceu com o Renato Carioca, sério? Não sei, morreram ele Bota o Macalé no lugar dele, cara Ele tá sem drogas pra consumir, cara Levanto Ué Ah, porque eu não botei eles como reserva Não, eles tem que ficar lá guardados Guardados Ah, eles estão... Nem escalados foram, né? É Então, vou botar o Novak Não, vamo deixar assim, vamo deixar assim que tá maneiro E o Juventus vai fazer o que, hein? Tô na merda Faz o seguinte Troca o Luizão pelo... pelo Baiano, vai Caralho, sério Juventus Tá na merda E Atlético Agora tu... Sério, eu só não vou pedir demissão porque eu quero ganhar meu FGTS, cara Porra Que pariu, cara Colete pa- Dow do Guarani Seguindo Gol do Guarani Caralho, sério, tá sofrido hein Tá sofrido Originalmente eu tô contra o desportivo Porra Ó o Leives 2x0 Falei que o Leives a lei era porque foi de cabeça por uma vez que pensou a gol no último minuto caralho perdi no último minuto o cara ganha no último minuto que cagada puta que pariu estou em segundo ainda porra a união são joão encostou mas que merda encostei olha os ventos olha os ventos aqui olha os ventos saem da lama e rolou cara o salário é 16 mil cara você pode contar até ele botar a salva do real não a nossa equipe eu não ia dar a mochila já era bom então galera essa foi a o terceiro episódio dele se vocês gostaram se a nossa audiência não for menor do que a o desportivo com a turma a gente faz mais episódios e o cara não dá ele foi chapada que não dá para jogar eu quero não quero saber o que vai subir e aqui se quiser o Luiz da volta por cima do Matonense e o Rodrigo também o Rodrigo está na terceira divisão mandou o tapetão é o tapetão pegou os contatos dele na CBF entendeu porra filha da puta eu pedi lá para o tio dele é a coisa que o povo é jovem bota no time é a coisa a minha cobertura não se paga sozinha é é a antiga cobertura tem que financiar de 18 crianças também cara tem três famílias em quatro estados é foda e é foda bom pessoal é isso ai espero que tenham gostado de mais esse episódio de LFUT98 e até o próximo se eu ver se não vier valeu pessoal tchau 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 tchau